eu vou dirigir vendo fofoca velho trânsito sem celular atenda a esse chamado seja você a mudança no trânsito eu curioso vendo fofoca tô aqui esperando tô aqui na concessão é lá no grupo de vocês aqui que eu tô vendo vai tá foda a lei dirigível eu tô vendo que uma pessoa tá atacando outra pessoa tá uma confusão da peste aqui, tá legal ah velho, olha já assim, dá pra me end, tá ligado Valério? mas eu vou, eu vou pegar um save de novo porque, não, mas é porque é porque eu dei o dano de 100% no rebote tá com a peste, velho o caminhão tá bem, tá? mas o rebote deu bar ah é que o que eu vi não sei você Obrigado.